O segundo projeto, o Cazulo, na verdade, quando a gente começou a pensar nele, a gente veio querendo fortalecer os conceitos que amarravam melhor com a arquitetura, que era a questão do abrigo, da roupa como uma construção, como uma estrutura. Tem também a questão da proteção, a gente foi pegando muita coisa proveniente de obra, inclusive a questão das botas das alpargatas que patrocinaram a gente no primeiro desfile. Fui evoluindo, na verdade, a gente começou uma coisa e entrou a Luiza, que é a estilista dessa deles. E aí a gente começou, quando a gente começou a trabalhar junto, a ideia do Cazulo foi surgindo a partir dos nossos papos, das reuniões brainstorming que a gente fazia. Me chamaram, me explicaram a questão da arquitetura, da importância. Então, as coisas que eu fiz para chegar na coleção, eu deixo de pesquisa de imagem, tudo que eu achava, todas as estruturas arquitetônicas que eu vi. O meu celular tem várias fotos, eu fotografo muita coisa que eu acho que tem a ver e eu vou juntando, juntando. Eu fiz uns pôsteres para ele, com os elementos que eu achava que tinham a ver com a nossa, que eram referentes da nossa coleção. Para visualizar melhor isso, além desse conceito, a gente escreveu uma historinha que era meio que contando uma pessoa, para conseguir visualizar mesmo, uma história de uma pessoa, por que tem a ver com esse momento. E aí a gente contou, a gente inventou um personagem, que era uma mulher, que enfim, uma pessoa do mundo, que viaja entre várias cidades e que trabalha num lugar, vai para um seminário em outro. Foi uma coisa super espontânea ter rolado esse cachecol giga que arrasta, mas a gente ainda não sabia direito qual seria o material, se seria matelassé, de repente, a gente queria que fosse uma coisa bem grossa, sabe, quase como um tubo. Então, a gente não tinha muita coisa de... essa era uma das poucas coisas que a gente tinha pensado de fazer em crochê. E aí, acabou que depois com a parceria lá do grupo Devas, a gente começou a expandir as coisas de crochê, porque eles fizeram essa peça para a gente, a gente achou que ficou muito boa, e a gente começou a criar outros elementos que fossem também de crochê, entendeu? A gente começou a imaginar, assim, tipo, um mundo de cada vez mais instabilidade, de cada vez que as pessoas têm cada vez menos tempo, tudo isso, e aí o casulo se encaixava nessa vontade das pessoas de se protegerem, de se confortarem, entendeu? De viverem melhor, de se adaptarem a esse mundo. Não, eu ia pensar assim, o que é o casulo, né? O que é o casulo? O casulo é um lugar onde entra um bicho e sai outro, assim. Essa coisa de transformação, assim, de tempo para repensar que o mundo é esse, né? Mas é positivista, né? Positivista não, né, na corrente científica, mas assim, é pra cima. Na verdade, a RANDOM é muito mais difusa do que um coletivo, do que se vê normalmente por aí. A gente até falava, no começo a gente tentava enfatizar que a RANDOM nem era um coletivo, era uma rede, que a gente linkava profissionais de várias áreas e testava isso de maneiras diferentes, entendeu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.